Olá pessoal, estamos aqui no Rio de Janeiro, veja aí onde nós estamos, aqui é o Borro do Turano, ao lado do Gilson, está aqui o meu candidato a vice-presidente, o Paulo Rabeiro de Castro, nós vamos conversar um pouco aqui com o Gilson, que vai falar sobre essa comunidade, ele lidera aqui, é um líder dessa comunidade há muito tempo, e sabe dos problemas que afligem, e eu vou logo, Paulo, se você me permitir, abrindo o jogo aqui, perguntando a ele, se há muitas propriedades aqui não legalizadas, quer dizer, moradores moram na sua casa, mas não tem um documento de propriedade, como é que é isso, tem muita gente nessa situação? É, você tem aqui, o governo se tornou 100%, como todas as favelas, você não tem aquela atenção na documentação, aquela coisa judicial, você pode estar comprovando ali que aquele imóvel é o que? O registro de imóvel. O registro de imóvel, na verdade. A matrícula. Porque achamos sempre que a coisa ia acontecer aqui, como aqui, como várias, como uma comunidade, a prefeitura iniciou e não terminou o processo, até pra gente, até um desrespeito, né, até pelas placas que foram informadas. Até explica. Iniciou, quer dizer, levantamento foi feito. Foi um levantamento, né, botaram placas com valores, né, e na verdade não se concretizou. Seria um projeto daqui até o da Boa Vista, então você vê, tem uma demanda toda da Grande Tijuca, que não tem realmente o certificado ali, o título de propriedade. Qualquer população que você acha que mora aí? Qual? Aqui no Turano. Aqui no Turano estamos com uma média aqui de 5 mil a 6 mil residências. Aqui no Turano. Residências? É. Residências no Turano. Desde 3 já dá 18, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas aqui no Papé do Turano, que na verdade sofre com essa questão de que propriedade tem. Facilita muita coisa, né? Muita. Além de valorizar os remodos. Valoriza mais remodos. Mas não ocorreu o que aconteceu aqui. Tiraram um monte de casa nossa, colocaram dentro dos condomínios que hoje tudo abandonado, falando de verdade essas, condomínios residenciais, Minha Casa Minha Vida, né, que tem um morador que achou que seria um sonho, seria um sonho hoje. Eles foram removidos por ser área de risco. Foram removidos por área de risco. Área de risco. Onde na verdade a prefeitura poderia ter dado uma atenção melhor aqui aos moradores do Turano. Certo. Não só aqui, como em outras favelas. Nessa época era o que? Era Eduardo Paes? Eduardo Paes. Esse mesmo que estava candidato ao governo? Esse mesmo que estava candidato ao governo. Ah, não dá para falar. Ok. Que nós na verdade ajudamos a eleger. Agora nós estamos aí com o Romário, né? Vamos com o Romário. Mas olha, o que a gente está fazendo, o Paulo e eu, é anunciar para o Brasil todo do Rio, que no governo nós vamos titular 5 milhões de propriedade de imóveis. Então, 5 milhões de famílias brasileiras, inclusive estas aqui do Turano. Com certeza. Receberão um documento oficial de propriedade da sua casa. Por quê? Porque desta forma, nós vamos valorizar o indivíduo como cidadão. É maravilhoso. Ele tendo o documento, ele vai poder ter acesso a água tratada, a saneamento básico, a energia, a segurança pública mais adequada. Com isso, nós vamos evitar a expansão daquilo que se chama favela. E vamos evitar a criminalidade, diminuir a criminalidade, diminuir a informalidade. As pessoas com documento podem exercitar a cidadania na plenitude. Se sentirão pessoas certamente mais completas. E nós vamos, com isso também, evitar a depredação ambiental. Porque você vai cuidar da propriedade da sua casa. Com mais amor, com mais carinho. É isso que nós estamos propondo. São 5 milhões. Nós estamos anunciando 5 milhões e quem sabe a gente possa fazer mais. Sem falar que vai valorizar. Com certeza. São 1 bilhão de valorização. E se alguém perguntar, mas como fazer isso? Está na lei. Está na lei. Não fizeram até hoje porque não quiseram fazer. Mas está na lei. A lei autoriza. Olha que o Paulo Rabelo teve no IBGE. Ele tem um levantamento completo desta situação. Então, nós estamos preparados para, ao assumir o governo, poder vir aqui um dia, um sábado, pela manhã, na sua presença. Para chamar a população e dizer, olha, está aqui o documento. Nós vamos entregar. A propriedade é sua. Acabou o medo, a insegurança. Você não vai ser despejado da sua moradia. Olha aí. O seu móvel não tem. Não tem. Olha aquele móvel. Tem documento. Olha lá. Mostra lá. Mostra lá. Mostra lá. Tem documento. É. Senta. Olha aqui. Olha esse móvel fortaleiro aqui. Veja aí. Sem documento. Sem documento. Não tem documento. Documento que se faz é aquele da Associação de Moradores. É. Só para dar uma segurança para isso. É um documento de presença. De presença. De presença. Esse é um programa social. Essa é uma ação do governo voltada... Não. A Associação faz o que pode. Faz o que pode. Mas o registro de imóveis com a matrícula individualizada é outra coisa. Outra coisa. Isso é uma liberação. É uma libertação. Na verdade, você... Você é cidadania. Cidadania. Você passa a ter um patrimônio. É claro que... Vai cuidar melhor. Vai embossar. Olha. Eu estava aqui. O cidadão ali estava lá. Batendo o martelo. Batendo o martelo. Tá. Tentando melhorar a propriedade. Propriedade que não é dele. Ele vai... Um dia será dele. Acabou ali. Acabou a pessoa que foi embora. É. Se nós chegarmos ao governo, essa propriedade... Essa propriedade será dele. Se nós chegarmos ao governo. Esse é um compromisso disso. Tá bom? Muito obrigado, gente. Vamos juntos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.